Seja bem-vindo à vigésima segunda aula do curso de matrizes do canal Passa a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte, determine os números reais x e y de modo que as matrizes A e B sejam iguais, dadas a matriz A igual a 5x menos 2y, 6, 1, x mais y. Ou seja, a matriz A é uma matriz que tem duas linhas e duas colunas. E a matriz B também, ela possui duas linhas e duas colunas, com os valores aqui, na primeira linha, primeira coluna 4, primeira linha, segunda coluna 6, segunda linha, primeira coluna 1, segunda linha, segunda coluna 5. Ou seja, eu tenho que determinar o valor de x e y, de modo que a matriz A se torne igual à matriz B. E veja, a matriz A já tem dois elementos que são semelhantes à matriz B, que estão, aliás, na mesma posição, como é o caso aqui do 6, que ele está na primeira linha e segunda coluna, tanto na matriz A quanto na matriz B, e do 1, que também está aqui na segunda linha, primeira coluna, tanto na matriz A quanto na matriz B. Agora, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Primeiro passo aqui para resolver o exercício. Eu vou pegar e vou igualar. Sendo A igual a B, nós temos o quê? 5x menos 2y vai ser igual a 4, por quê? Na matriz A, 5x menos 2y, ele é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então, eu vou igualar ao elemento que está na primeira linha, na primeira coluna da matriz B. Portanto, 5x menos 2y vai ser igual a 4. Agora, x mais y é o elemento que está o quê? Na segunda linha, na segunda coluna da matriz A. Então, eu vou igualar ao elemento que está na segunda linha, na segunda coluna da matriz B, que é o 5. Então, eu vou ter x mais y igual a 5. Tenho essas duas equações. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar x na segunda, porque é a equação mais fácil para isolar x. Aqui, você tanto pode isolar x quanto y. Eu vou isolar x. Eu tenho aqui x mais y igual a 5. x, portanto, vai ser igual a quê? A 5 menos y, porque eu peguei o y aqui que está positivo, passei para o outro lado da igualdade que ficou negativo. Depois disso, eu vou substituir x na primeira equação. Então, eu tenho aqui 5x menos 2y igual a 4. Colocando o valor que eu obtive aqui para x, isolando ele na segunda equação, na primeira, eu vou ter o quê? 5 vezes 5 menos y, menos 2y igual a 4. Agora, 5 vezes 5, 25. 5 menos y, menos 5y. Menos 5y com menos 2y, menos 7y. Agora, 25 aqui está positivo. Passo para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. Então, eu vou ter menos 7y igual a 4 menos 25. 4 menos 25, 21. Agora, para saber o valor de y, o que eu tenho que fazer? Isolar ele. E para isolar ele, basta pegar o menos 7 que está multiplicando, o y, passar para o outro lado. Se desse lado multiplica, do outro lado da igualdade vai dividir. Então, eu tenho aqui y igual a o quê? A menos 21 dividido por menos 7. Menos 21 dividido por menos 7, 3 positivo. Lembre-se, ó. Valor negativo dividido por valor negativo, resultado positivo. y vale 3. Achei o valor de y. Acho agora o valor de x. x não era igual a 5 menos y. y não vale 3. Então, x vai ser igual a quê? A 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Então, observe. Eu tenho o valor de x. Eu tenho o valor de y. Agora, esses valores são adequados? Bom, gente. Para saber disso, basta fazer a substituição. Eu não tenho aqui, ó. A matriz A não era igual a 5x menos 2y. Na primeira linha, primeira coluna. 6 na primeira linha, segunda coluna. 1 na segunda linha, segunda coluna. E x mais y na segunda linha, segunda coluna. Então, ó. Vou substituir os valores que eu encontrei para x e y. Então, vou ficar aqui, ó. Com 5 vezes 2, menos 2 vezes 3. 2 mais 3. 5 vezes 2, 10. Menos 2 vezes 3, menos 6. 10 menos 6, 4. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho que a matriz A, ela é o quê, ó. Ela possui como primeiro elemento, 4. Primeiro elemento na primeira linha, primeira coluna, 4. Elemento na segunda linha, segunda coluna, 5. Então, observe. Agora, ó. Todos os elementos que ela tem estão iguais, o quê? Aos elementos da matriz B. Então, agora eu posso dizer, ó. A matriz A é igual à matriz B. Bom, gente. Espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.